Música Uma cena que se repete a cada safra. Javalis, javaporcos e animais semelhantes estão devorando lavouras de milho e provocando os prejuízos imensos aos agricultores em Mato Grosso. Em algumas regiões as perdas já chegam a cifras milionárias e quem traz todos os detalhes pra gente é o Luiz Patrone. Boa tarde, Patrone. Oi Priscila, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Pois é Priscila, uma cena que se repete a cada safra como você mencionou e que leva muito prejuízo e muitas preocupações aos agricultores, principalmente aqueles que estão em áreas mais próximas às matas e que acabam enfrentando essa situação com maior frequência. E os estragos são muito grandes, como a gente vai ver daqui a pouquinho na reportagem feita pelo Pedro Silvestre, que causam prejuízos que chegam, por exemplo, Priscila, na região de Canarana a 100 milhões de reais, segundo a estimativa do núcleo da APROSOJA, o núcleo da região leste da APROSOJA Mato Grosso. Ou seja, são perdas diretas nos bolsos dos agricultores de uma situação, como a gente tem destacado, se repete a cada safra. Vamos acompanhar na reportagem feita pelo Pedro. Rastros de destruição que se repetem a cinco safras. Os danos causados pelos porcos selvagens nas lavouras de milho são recorrentes na fazenda do Tiago em Vera, médio norte de Mato Grosso. Os animais chegam a se alojar no meio do milharal, que ocupa 1.400 hectares. Eles saem gordos, passam 10, 12 dias para dentro da lavoura, só saem nas beiradas de estrada para beber água e voltam para dentro da lavoura. Na colheta do milho, tu bota a máquina para colher, tu vê manchas lá dentro, grandes, sem nenhuma planta de pé, tudo destruído pelo porco. Tinha só o controle natural, que seria a onça ali, os predadores, não estão dando conta. Aqui em Lucas do Rio Verde, a preocupação é ainda maior. Um levantamento realizado pelo Sindicato Rural estima que 3% da safra de milho foi prejudicada pelos animais. Prejuízo de mais de 20 milhões de reais. Já é um problema que já vem de anos se arrastando já e não ter controle, não ter como a gente fazer para controlar esses animais. O bando chega a 200, 300, ele também é perigoso até para a gente. Se a gente estiver em um lugar limpo e acuar eles, eles vêm para cima da gente. Vamos continuar a ter danos econômicos e hoje você coloca o milho aí a 80, 70 reais, está perdendo ali por hectare 7, 8 mil reais por hectare. Em alguns talhões que tem uma região cercada de mato que você tem, aquele talhão ali você perde praticamente a cabeceira inteira, fora a fora. Isso vai dar 20, 30 hectares de milho que você perdeu. Foi o que aconteceu nesta propriedade. Os animais invadiram a área de 670 hectares de milho e destruíram boa parte da plantação. O agricultor calcula o tamanho do estrago. Em torno de 5 a 6% de perca já, bem fácil sem calcular muito. Esse ano principalmente é um ano de mais estrago até hoje. Tem bando de porcos aí de 150 a 200 porcos. E quando ele sai, o estrago é grande. Nas áreas onde tem mata perto, fica inviável plantar milho hoje. Na região do Vale do Araguaia, os estragos provocados pelos porcos selvagens nos milharais também preocupam. Em Canarana, onde foram cultivados mais de 100 mil hectares de milho nesta segunda safra, sobram prejuízos e apreensão no campo. Vemos aqui uma lavoura de milho exterminada por porcos do mato. Deixaremos de colher um milhão de sacas. Isso é alimento que deixará de ir na mesa para o consumidor. Deixaremos também de arrecadar cerca de 100 milhões de reais. Dinheiro esse que poderia girar na economia de nosso município. Em conversa com sindicatos rurais e núcleos a prossoja de todo o estado, estima-se uma perda de 5%. Então devemos conversar com órgãos competentes e com todo o setor produtivo para resolvermos esse problema, que ano após ano vem aumentando e prejudicando os produtores rurais. É importante destacar também, Priscila, que o manejo populacional, a caça, o abate de javalis, é permitido então. Javalis e os híbridos, que são, por exemplo, os cruzamentos de javalis com porcos domésticos e aqueles asselvajados, que são os chamados porcos do mato. É proibida, é importante sempre lembrar, a caça de catetos queixadas e porcos monteiros, que muitas vezes também levam prejuízo às lavouras. A caça desses animais é proibida. Fica, portanto, a determinação do IBAMA que quem precisar fazer esse manejo deve seguir essas orientações. O fato, Priscila, é que os prejuízos são grandes e a preocupação e a dor de cabeça dos agricultores também, igualmente, bastante expressivas. Volto contigo aí.